O Brasil é verde, é forte, é fértil, vamos preservá-la! A Amazônia é rica, é grande, saber defendê-la é muito importante. A nossa água está poluída, tem que ser tratada, água é vida! Quarenta e três! Ecologia, trabalho pra todos! Qualidade de vida! Futuro melhor! A nossa gente cansou da gente, quer ser diferente! Seguir presidente! Seguir de fera! E fala pela gente! Eu posso feliz, eu posso seguir! Quarenta e três! Quarenta e três! Seguir presidente! Seguir presidente!